Bom pessoal, estamos aqui hoje na rua Maria Cândida, na cidade de Ribeirão Preto, para mostrar para vocês uma grande campanha que fizemos. A gente estava lá em Guariba assistindo o Balanço Geral, passou uma matéria da Mariana e do Cláudio, a menina apenas de 15 anos, com 3 filhos, isso mesmo, 3 gêmeos, 2 meninos e 1 menina. Então fizemos a campanha em Guariba, muito a gente ajudou, a gente quer agradecer de coração o pessoal de Guariba, ali ó, pode observar ali, estamos com o carro do Murilo da Mana Farma, que cedeu o carro para a gente trazer essas fraldas e o leite. Vamos mostrar para vocês essa grande matéria, confira com a gente. Ó Bruno, chega aí Bruno, tá vendo aqui que o corredor é meio estreito, né? É uma situação meio difícil para três crianças, né? Uma cidade praticamente de dois cômodos. Olha só, estão entrando aqui, tá a vovó toda contente, né vovó? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E é uma alegria ter os meus três netinhos. Infelizmente a situação da gente é meio apertada, mas em compensação a alegria que eles trouxeram para a nossa vida não tem tamanho. A senhora hoje, né, que é a experiência de vida, ter três netos assim de uma vez só, qual foi a sensação para a senhora? Olha, foi uma mistura de sentimento, ao mesmo tempo foi um susto, um medo de como a gente ia poder criar eles, e uma alegria assim, ó, triplicada para a gente, né? É uma mistura de sentimento, porque dá medo, né? Porque a gente não sabe como que vai conseguir criar, a minha filha ainda é novinha, o pai deles também são tudo novinhos, né? Mas, Deus mandou, é porque tem um plano para a gente, né? Então vamos conhecer a Mariana, que são três, isso mesmo, três. São dois meninos e uma menina. Vamos conhecer aqui os bebês trigêmeos. Ó, Mariana já está fazendo um dormir, Mariana. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo. Tão novinha, com três bebês, olha só que gracinha. Essa aqui, ó, a menina é a... Emily. Emily, o menino? É o Felipe. E esse é o Cláudio. Quando você percebeu que estava grávida e foi fazer outra ação, aí a médica falou assim... A primeira vez, falaram que tinha dois. A primeira vez que eu fui fazer a outra ação, aí me encaminharam lá para o HC, aí me mandaram fazer outra ação. Aí o médico perguntou assim, você tem certeza que é dois, bebê? Aí eu falei assim, tenho, por quê? Não, porque tem três cabecinhas aqui. Aí eu comecei a chorar, tremer, deu tudo. E qual foi a reação do seu namorado na época? Hoje vocês estão casados, né? Ele com 17 anos, apenas 17 anos, uma criança também, você uma criança, mas com uma grande responsabilidade hoje de criar três filhos. Qual foi a reação dele no momento? Na hora ele não acreditou, ele falou que eu estava brincando com ele. Eu falei assim, não, eu estou falando sério. Aí ele falou assim, é, e como eu vou cuidar deles? Eu falei assim, se vira. E a situação aqui é meio difícil também, dois, com muito calor, aqui a gente está na época do frio, mas muito calor a situação fica difícil, né, Mariana? Fica, fica, aqui fica muito calor quando não está essa época aí. Eles passam muito calor aqui. Mas o bacana é que o pessoal, depois que viu a matéria no Balanço Geral e o Guariba Acontece acompanhou, dá para se ver ali, grandes doações, né, Mariana? É, pode ver que me ajudaram bastante já. Bastantão. Me daram leite, fralda, roupinha também, me ajudaram bastante. É, só que essas fraldas vai acabar, né? E você estava estudando no momento, Mariana? Eu estava, só que eu parei porque estava me dando muito enjoo. Aí eu saí da escola, estava na oitava série. Oitava série e as crianças lá, junto com você, porque 15 anos, né, é uma criança para mim. E o que eles acharam, a professora, o pessoal da escola, todo mundo ficou surpreendido? Eu era louca. De ter engravidado lá agora. Ah, mas agora foi, né? Agora me diz uma coisa, uma maratona, assim. Uma chora, a outra tem que trocar a fralda, o outro tem que trocar a fralda. Como é que é o tempo, assim? Como é que você está lidando com isso com as noites? Tem que ser rápido, porque senão não dá, não. Um quer mamar, outro quer trocar a fralda, outro quer chupeta. Aí fica meio difícil, Mariana. Aí o pai, pela matéria que a gente viu, estava desempregado e nesse momento ele está trabalhando. Está trabalhando, só que não é registrado, é só uns bicos. Por enquanto não arruma outro emprego, é só uns bicos agora. É, mas Deus vai abençoar, ele vai conseguir coisa melhor para tratar essas riquezas aqui. E o Guariba acontece, agradece de estar fazendo essa visita. O pessoal de Guariba que se comoveu, ajudou com pouco, mas pouco com Deus é muito, né? Então a gente fica muito feliz de estar fazendo essa matéria com vocês aqui. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço. Guariba acontece e nosso encontro é aqui.